Chupa meu pau direito, 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 eu falei pra tu não me arranhar, eu falei pra tu não me morder, pilha da puta que tô me foder, chupa meu pau direito, 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 eu falei pra tu não me arranhar, eu falei pra tu não me morder, pilha da puta que tô me foder, Piranha sua safada, eu não quero saber de nada, piranha sua tarada, eu não quero saber de nada. Se usar da minha droga vai ter que dar uma mamada. Chupa meu pau direito! Eu te dou uma bala, eu te dou maconha, você fica brisada e já vem na mamadona Eu te dou uma bala, eu te dou maconha, você fica brisada e já vem na mamadona Chupa meu pau direito Mamadona 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 Mamadona